Final do dia 1A, EPT de Londres, nosso amigo Rui, também conhecido das mesas da Unibet como Moraes, chegou aqui com o REC da Unibet, certo? Sim. Promoção Póquer PT. Acaba o dia com 152 mil fichas. O que é que tens a ligar em tua defesa, pá? Pouco. Não tenho muito. Mas foi um dia bastante complicado, sempre em mesas muito difíceis, muitos nórdicos. Os clientes foram sempre dos bons? Dos difíceis. Mas consegui, consegui jogar, consegui me impor nas, praticamente, eu tive em 3 meses, consegui, consegui impor-me nas 3, acho que não fui explorado pelos nórdicos, nem nada disso. Ok, eles não te meteram a render, foi o contrário, não é? É, exato. Eles deram-me algumas. Mas deram-te algumas. Tiveste, tiveste o Russo do Póquer, não é? Quando viveste o Póquer, não é? É, ele tinha-me feito uma 3-bet, exatamente da mesma posição. Eu raisei, pensei que era o TG mais um, e ele tinha-me feito uma 3-bet no botão. Tinha-me foldado, e raisei 10-10, desta vez, ele fez-me 3-bet outra vez, eu tinha o queijo, não podia foldar, não é? Dei colo, e aquilo veio às 10-8, acho eu. Ele chequeou behind, depois veio o 9 no turn, eu apostei, um calhauzinho, 8.500, acho eu. Depois o River veio outro 10, assim, só para confirmar. E ele deu colo, assim, rapidamente, não é? Ele deu colo, exato. Eu queria ter um as fraco quando me fez 3-bet, e chequeou behind para recolher, mas deu o gol. Correu mal, não foi? Correu mal para ele, não é? Correu mal para ele. Depois eliminaste ali um amigo... É, uma corridinha. Uma fase em que é preciso ganhá-las. Correste novamente com o 10-10. 10-10 outra vez, cantarás rei. E pronto, e a bordo foi o famoso xxxxx, que ainda podia ter dado ali um straight flush, também era bonito, não é? Depois do 10-10, mas não bateu. Não foi preciso. Pronto, agora vais descansar, que já me disseste ao jantar que não és pessoa de sair muito, não é? É descansar. É, mas vou descansar, por acaso. Por acaso vais descansar, não é? E o dia 2, como é que tu vais encarar novamente este dia 2? Em Barcelona já lá chegaste e a coisa não correu bem, mas desta vez tenho certeza que vai mudar, não é? Em Barcelona foi diferente. Eu não estava short, mas tinha 20 bebês. Como diz o espanhol, estavas chiquitito, não é? É, estava ali com uma... fechou o banho de stack. Agora é diferente. Agora estou quase que o dobro da média. O dobro da média. Vamos lá ver. Depende da mesa. Depende da mesa também, porque tenho que me adaptar. Se tiver shortes à minha esquerda, eu não posso abrir muitos potes. Mas sabes que vais levar um martelo, não é? Não posso levar um martelo, mas é o vazio. Mas vou ter que me adaptar à mesa. Então basicamente é adaptar à mesa e continuar a recolhê-los, não é? É o meu jogo, é. Mais ou menos. Ok, Rui, bem jogado. Um português no dia 2. Amanhã vamos ver se juntamos aí mais malta. Vamos lá ver. E entretanto, descansa, não é? É isso, claro. Só descanso, não é? Só descanso. Ok, pá, brigadinho. Obrigado.